Oi pessoal, hoje eu já estou aqui para fazer uma pintura quadrilhada com canetinha e eu estou com a Luane. Nós vamos precisar Luane. Nós vamos precisar de canetinha e desenhinhos, esse daqui a gente já fez. Olha que legal, esse daqui eu fiz do Abatinho. Todo mundo já viu o desenho do Abatinho? Põe aqui o like, tá? Eu fiz a saber. E se gostou, deixa o like. Se todo mundo já viu o desenho da Líria? É, se todo mundo já viu, deixa o like também. Também se todo mundo já viu o desenho do pequeno Quincy, deixa o like. Se todo mundo já viu o desenho da Líria, deixa o like também. O que mais que nós vamos precisar Luane? Essas canetas, pincéis e... E... Isso daqui, para poder a gente passar a canetinha. O que é isso aí? Nós vamos precisar também de canetinhas, né? Qualquer canetinha que você tiver em casa para a gente fazer essa pintura aquarelada. É, soninho, hein? É, soninho, hein, Luiz? Mas antes... Deixa o like nesse vídeo se você achar legal. E se inscreve no nosso canal. E se inscreve no nosso canal. Vamos deixar um tempo para a galerinha ir lá se inscrever e deixar o like? Aham! Se inscreveu e deixe seu like! Bora! Vamos começar! Cadê o bebê? E esses são os personagens da literatura que a gente mais gosta. Quem são esses personagens? Ó, Pequeno Príncipe, Doc Short, que eu tenho historinha dele, e... e Aladim. E a Emília? A Emília. E a Emília. Esse nós fizemos ontem, né? A Emília. A Emília é da minha, mãe. Faltou um botão. Ó. Esqueci de pintar o botão dela. Pode. Quando nós fazemos um desenho utilizando canetinha, ele fica assim, com uma cor mais destacada. Essa técnica que nós vamos ensinar para vocês hoje é uma técnica que deixa a pintura com aspecto de tinta aquarelada. Bom, então presta bastante atenção aí para vocês verem como vai ficar a nossa pintura. Mãe, como que você fez para a Emília ficar tão linda? Ficou linda, né? Também gostei. Então, explica como é. A gente vai passar aqui no prático, a Emília. Mostra para a gente como é. Mostra, Luiz, como é. Ó, oi! E primeiro a gente vai passar a canetinha aqui. Só para passar esse tom de verde. Aí, depois a gente vai pegar o pincel e aí pintar. Nós vamos molhar o pincel um pouquinho na água e misturar com a tinta da canetinha, né? Eu quero pintar! Mostra para a gente como é. Assim. Você passa a canetinha no plástico. Depois você pega o pincel molhadinho na água e mistura com a cor da canetinha que está no plástico. Eu acho que você é um pouquinho na água. Opa! E agora você faz o seu desenho. Uou! Agora molha o pincel. Olha, gente. Eu estou fazendo a caquinha de um tom diferente. Porque esse tom... Olha, dá para... Ui, meu Deus! Esse tom... Esse tom é um... Esse tom de verde é lindo, né? É. Esse... Aí eu pintei e ficou assim, ó. Muito lindo. Eu não quero que molhe meu molhão. Você não estraga o meu molhão de comer. Esse tom de verde é lindo, né? Tem banana, tem uva, tem maranja, tem uva, tem melocinha, tem... Qual dessas frutas você mais gosta, Luane? Eu gosto dessa, e dessa, e dessa. E você, Luiz? Eu amo bananas. Banana, né? Banana é muito bom mesmo, né? É, eu acho bom porque ela é bem docinha. Eu já vi daquelas pequenas. Daquelas pequenas, inteiramente, a gente acabou de comer rápido. É, né? Dá sempre vontade de comer mais uma. Porque você é pequeno. Vai. Você vai fazer qual agora, Luiz? Laranja. Laranja? Laranja. Laranja. Gente, eu peguei o amarelo meu sozinho, sim? Por quê? Porque eu tava fazendo a cintinha do morango. Meu morango tá muito red. Uh, desculpa, Ivi. Um, tem muito tempo. E aí, eu vou fazer o morango. E aí, eu vou fazer o morango. Deixa eu ver. Que desmorte. Passarinho. Gente, depois a minha mãe vai mostrar como que ficou. Qual a cor da uva, Louise? Não sei. Roxinha. Roxinha. Qual a cor da sua maçã, Louise? Vermelha. Vermelha. Pessoal, um dia quando a gente estava jogando, aconteceu que um gato veio aqui e derrubou tudo. Verdade, a Luane levou um baita sorriso. Nossa, eu queria sair do quintal. Deu um grito que quase me matou do coração. Deu, não foi? Não, não foi? Não, não gostei do meu desenho. Ficou lindo o seu desenho. Você gostou do seu desenho? Ficaram com as cores maravilhosas, não foi? Agora só falta a Luane terminar, né, Luluzinha? Um, dois, três, três, três. Tchau, pessoal! Espero que vocês tenham gostado da sua vida. Se gostou, deixe o like. Se inscreva no canal One, 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 One. Tchau, pessoal! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Aboa, agachinha!